Você encontrou um monstro bizarro na sua garagem, que decidiu invadir sua caminhonete caindo aos pedaços, transformando-a em um literal Monster Truck. E aí galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos Monster Trucks de 2016. Então preparem-se e é hora do Recap. Perdido em meias terras do interior dos Estados Unidos, uma empresa de mineração chamada TerraVax está tentando realizar a extração de petróleo que deve estar espalhado por todo o subsolo. O proprietário, chamado Tennyson, vai pessoalmente às instalações, depois de receber notícias do seu biólogo-chefe, chamado Jim, de que sua operação teve alguns problemas. Eles encontraram um grande depósito de água que possivelmente contém vida, porém está bloqueando as brocas de perfuração. Mas Tennyson dá ordem para passar pelos líquidos de qualquer maneira. No entanto, quando suas câmeras avançam dentro do reservatório, eles descobrem organismos em movimento por toda parte. O que eles não contavam é que subitamente, com a imensa pressão, jatos de água começam a explodir as bombas, destruindo todos os equipamentos, liberando diversas criaturas gigantes com tentáculos por todo lado. As equipes entram em estado de alerta e tentam capturar as criaturas imediatamente. Eles colocam os bichos em grandes containers, mas o chefe de segurança, Sr. Burke, diz que um dos animais ainda está desaparecido. Tennyson quer que o monstro seja encontrado de qualquer maneira, pois o governo encerraria a exploração da empresa, caso descobrisse essa falha. No dia seguinte, enquanto trabalhava no motor da sua velha caminhonete, um jovem chamado Cowley ouve um barulho bizarro do lado de fora, e decide dar uma olhada pelo ferro velho. Ao entrar nas pilhas de carros, percebe que havia algo estranho nos tambores de óleo. De repente, todos os barris são arremessados para cima, obrigando Cowley a fugir daquele lugar. Ele vai para dentro do galpão e fecha as portas desesperado. Ele entra no alçapão da garagem, mas começa a ouvir uma criatura gigante que está se movendo bem acima dele, e um enorme tentáculo deslizando entre as portas de metal. Cowley entra em pânico, mas consegue escapar, e ainda trava as portas de metal com um pé de cabra, com a criatura para o lado de dentro. O rapaz aciona os policiais e avisa sobre a criatura que viu, mas quando os oficiais abrem o alçapão, não havia nada dentro, exceto um tambor de óleo vazio. O oficial Rick, que também é o padrasto de Cowley, repreende o rapaz por fazer esse tipo de piada estúpida. Depois que os policiais vão embora, o mecânico percebe que algo está estranho, pois o monstro só parece ser atraído por lugares que tenha petróleo. No dia seguinte, Cowley recolhe diversos barris de óleo, e os coloca dentro da prensa hidráulica de carros, derramando propositalmente na máquina, para que o monstro seja atraído para lá. Ele pega o controle e espera atentamente que a criatura morda a isca. Não demorou nada para que um amontoado de tentáculos surgisse rastejando em direção à prensa. O monstro agarra o barril de óleo e se deita tranquilamente, e Cowley fica surpreso ao ver que a criatura parece ser muito inofensiva, parecendo um bebezão demente, que continua saboreando seu óleo apetitoso. Porém, o monstro toma um susto absurdo com a aproximação do rapaz, o que faz Cowley quebrar sem querer o controle da máquina, ligando a prensa a toda velocidade. Cowley tenta consertar o controle, mas nada parece dar certo, pois a máquina está descendo para esmagar a pobre criatura. Sem outra escolha, ele corre em direção ao monstrengo, e começa a puxar seu tentáculo gigante, tentando salvá-lo de virar purê. A máquina continua a esmagar a criatura, mas Cowley consegue retirar o monstro gigante no último instante. O monstro olha para o humano com raiva, e o agarra rugindo assustadoramente, mas logo percebe o que aconteceu com todos os barris, e na verdade, entende que foi salvo pelo rapaz. Então a criatura se deita novamente, bem relaxado. Cowley grita com o dementão para que ele não o devore, e a criatura parece entender o recado. O rapaz então decide pegar o barril de óleo, e começar a alimentar o monstro, ganhando ainda mais sua confiança. Agora ele coloca a criatura gigante em um carrinho, para que ele possa arrastá-la com um guincho até a delegacia, e provar sua inocência. No entanto, quando ele volta com o caminhão, o monstro já deu linha, pois o cabeção está usando o carrinho como uma cadeira de rodas, enquanto brinca com o doguinho. Cowley corre em direção à criatura, e tenta segurá-la pela corda, mas o monstro percebe seus planos, e o joga longe como um saco de batatas. Quando o rapaz se levanta para mais uma tentativa, a criatura de novo rapou fora com o carrinho, indo em direção à garagem. Cowley tenta perseguir o monstro, mas é iluminado por diversos faróis de veículos. Eram as caminhonetes de Burke, que decidiu fazer uma visita ao ferro velho, exigindo saber o que o rapaz viu na noite passada. Obviamente, Cowley mente sobre o achado, para proteger a criatura, mas a equipe entra na garagem do mesmo jeito para investigar. A princípio, o monstro parece não estar à vista, mas Cowley nota que a criatura está escondida dentro de sua caminhonete. Desesperado, ele tenta esconder os tentáculos do bicho, enquanto distrai Burke e seus homens, alertando que ouviu um barulho vindo do outro lado do ferro velho. Porém, o plano dá errado, quando o monstro começa a mover a caminhonete para frente, e Cowley faz o que pode para segurar o veículo. Felizmente, ele consegue enganar os caçadores, fingindo que ele mesmo está empurrando a caminhonete, contornando a situação. Mas o problema ainda não terminou, pois o monstro parece não ouvi-lo, não importa o que ele diga, e de graça ainda se estabaca de cara no chão. Para piorar ainda mais, sua amiga Meredith veio visitá-lo bem agora. Ele tenta convencer a garota a ir embora, mas isso só a irrita profundamente. É aí que os dois amigos são interrompidos pelo rugido do monstro, que para ajudar ainda alertou os capangas sobre sua localização. Sem outra escolha, Cowley decide empurrar a garota para dentro da caminhonete, e reza para que a criatura ligue o veículo e dirija sem matar os dois. O monstro sai em disparada com o caminhão. Cowley tenta mover o volante desesperado com os movimentos insanos da criatura. A situação fica ainda mais bizarra, quando eles saltam para fora da estrada para um barranco todo irregular, e o monstrão está ali, se divertindo absurdamente, dando ao casal de amigos uma experiência mortal na descida. A criatura se esquiva de todas as árvores e pula no terreno plano, com seus tentáculos amortecedores, parando finalmente em um lugar seguro. O rapaz sai correndo e começa a gritar em fúria com seu carro, o que deixa a garota ainda mais confusa. Cowley percebe o quão bizarro é explicar o que está acontecendo, e pede para que ela mesmo olhe debaixo do capô. Meredith espia através da grade frontal, e toma um tremendo susto, deixando a criatura tão apavorada quanto ela. A garota tem dificuldade em acreditar no que acabou de ver, mas Cowley garante que o cabeção é inofensivo. Bem, eles voltam agora para o galpão de sua casa, e o monstro ainda se recusa a sair da caminhonete, então Cowley decide tirar o polvo gigantão à força, já que a criatura nunca parece se comportar bem dentro do veículo. Só que aí ele descobre, galera, que o animal realmente para de se mover, quando não consegue ver o que está à sua frente, o que lhe dá uma ideia um tanto genial e demente, ele começa a modificar a caminhonete pensando exatamente nas características do monstro, projetando placas retráteis para modificar a visibilidade do monstro, e assim controlar a velocidade. Ele ainda descobre o mecanismo que o dementinho está usando para girar o eixo, e decide usá-lo como forma de acionar todo o veículo. Na manhã seguinte, a garota entra no celeiro, e se surpreende ao ver que Cowley manteve a criatura dentro do carro, e até mesmo a batizou carinhosamente de Crit. O rapaz entra em seu novo e literal Monster Truck para testar a modificação, e o monstro começa a controlar o veículo como um motor real e inteligente, mas ainda tem algumas falhas, como ejetar seu passageiro ao frear. No entanto, a garota acha que eles não devem ficar com a criatura para sempre, pois o coitado deve estar sentindo falta de seu lar. Cowley não acredita nisso, afinal, os dois estão curtindo e tirando diversas selfies juntos, mas acaba concordando que eles têm a responsabilidade de devolver o cabeção para casa. O rapaz decide levar a criatura até o seu pai, que aparentemente é um dos mineradores que trabalham para a Tirovex. Antes disso, eles vão em um posto de gasolina para abastecer, mas Cowley está confuso onde deve colocar o combustível naquele demente. É aí que um colega rico de Cowley também chega em sua picape, e zomba do rapaz por ter uma lata velha toda bagaçada. Porém, o casalzinho fica impressionado com um ronco poderoso da Monster Truck, que avança na estrada como um carro esportivo. No entanto, Cowley sente que algo está errado com Crit, pois ele está dirigindo caoticamente pelo trânsito, como se tivessem o deixado hiperativo. Meredith percebe que deve ser por causa da gasolina que Cowley deu ao monstro, que contém uma tonelada de substâncias químicas em sua mistura. Eles disparam pela estrada e atravessam o trânsito colidindo com outros carros. O monstro olha para o casal através do painel e decide ele mesmo tomar o controle do volante dessa vez, dirigindo ainda mais encapetado. O veículo vai em direção a uma concessionária Mequetrefe, onde o vendedor está tentando enganar um casal de velhinhos, mas a vingança não tardou, pois o Monster Truck passou por cima de todos os seus carros, deixando um caos completo para trás. Enfim, eles chegam ao local de extração da Terra Vex, e Cowley vai cumprimentar o seu pai, que ele não vê há muito tempo. O homem os leva para o seu trailer e explica exatamente o que viu na noite dos acontecimentos. Dessa forma, Cowley percebe que Crit deve ter vindo do subsolo. Porém, antes que o rapaz pudesse contar sobre a criatura, descobre que foram traídos pelo seu próprio pai, que chamou a segurança da empresa. Burke e seus capangas começam a agir na força contra Cowley, o que deixa o monstro em fura, que está acelerando a caminhonete. Cowley aproveita a chance para se libertar e diz a garota para entrar no veículo. Crit começa a fazer um drift insano, obrigando os caçadores a saltarem para não serem atingidos. E assim, Burke percebe que o monstro está escondido dentro do automóvel. Cowley consegue voltar para o caminhão e decide ir direto para o trailer de seu pai, destruindo-o em milhares de pedaços. Eles voam para as ruas da cidade, com Burke e sua equipe o seguindo logo atrás. Eles entram em um beco para despistá-los, porém, caminho bloqueado. Mas com suas novas engenhocas, pode saltar através dos obstáculos, fazendo com que Burke bata nas lixeiras. Quando pensou ter escapado, Cowley encontra seu padrasto, que começa a persegui-lo também. O rapaz não tem escolha a não ser fugir mais uma vez, dirigindo através de um pequeno beco. Mas quando o policial chega, ele se surpreende ao ver que seu enteado havia desaparecido. O que ele não sabia é que Cowley está se escondendo acima da viatura, escalando as paredes com os tentáculos de Kret, o que permite que eles fujam novamente. No entanto, a perseguição ainda não acabou. Burke está na cola do Monster Truck novamente, forçando-os a correr para um beco sem saída. Cowley usa suas novas tunagens bizarras, abrindo as laterais, permitindo que o monstro gigante escale o prédio, deixando Burke indignado com a situação ridícula. Eles começam a dirigir pelos telhados, saltando entre os prédios e finalmente voltam para as ruas, descendo através de um caminhão de lixo. E qual é a novidade? Os homens de Burke ainda estão atrás deles. Agora eles decidem seguir em direção à linha de trem mais próxima e avistam um trem gigantesco se aproximando do cruzamento. O plano é despistar os malditos caçadores de uma vez por todas, e em uma velocidade suprema o Monster Truck segue como se fosse se explodir em cheio na locomotiva. Porém salta sobre um vagão do trem e aterrissa tranquilamente do outro lado. Cowley comemora sua vitória e ainda manda um zerinho de deboche. Eles então chegam a uma cabana que pertence ao pai da garota e decidem usar o local como esconderijo temporário. Cowley agradece a criatura por salvar sua vida novamente, mas ainda está completamente decepcionado e chora sozinho com tristeza pela traição do pai. O monstrengo tenta confortar seu amigo, usando seus tentáculos, e o leva em direção ao lago, saltando para fora do veículo. Cowley fica impressionado ao ver que a criatura está brilhando dentro do lago. Ele agradece a Crit por ajudá-la esse tempo todo, prometendo que levará seu amigo para casa. Enquanto isso, Gene está começando a testar as criaturas que capturou, e mostra a Tennyson que os animais são muito inteligentes, pois possuem uma capacidade de aprendizagem fantástica. No entanto, o canalha não está interessado nisso. Seu plano é colocar veneno no sistema de água subterrânea para matar todos os monstros, e chantageie o cientista para fazer parte da operação. As criaturas parecem entender que suas vidas estão em perigo, e começam a gritar por ajuda, e isso faz com que Crit consiga ouvir os pedidos de socorro e descubra a localização deles. Na manhã seguinte, Cowley percebe que o Monster Truck desapareceu, e se pergunta por que a criatura decidiu fugir. Mas, para sua sorte, deixou seu telefone no veículo, e a garota consegue rastrear a localização do monstro usando um aplicativo. Eles vão até as coordenadas do caminhão, e ficam confusos ao perceberem que Crit decidiu ir para a sede da Terra Vax. Os dois entram furtivamente nas instalações, e veem que o Monster Truck está no pátio, mas o monstro não está à vista. Eles decidem entrar no prédio, e logo chegam ao porão, onde entram em um laboratório, e veem dois containers gigantes com monstros de tentáculos confinados. De repente, algo começa a bater na parede externa. Era Crit que está destruindo o concreto para salvar seus amigos. No entanto, todo aquele barulho alerta a segurança. Os guardas correm para dentro e disparam dardos tranquilizantes em Crit, conseguindo atordoá-lo, que desaba desacordado no chão. Cowley olha desolado para seu amigo monstro quando ele é levado pelos guardas. Agora Tennyson decide excluir todas as fotos da criatura no celular do rapaz, e o ameaça, dizendo que é o último aviso. Quando estão prestes a deixar o prédio, Dina assume a retirada dos jovens, dizendo que era a ordem de Tennyson. O cientista diz a eles em segredo que não permitirá que seu chefe mate toda a espécie por pura ganância, e promete que fará de tudo para ajudar a salvar os animais. Porém agora eles precisam de mais veículos para resgatarem os monstros. Cowley secretamente vai até a casa de seu colega de classe arrogante e pega a picape emprestada. Já que ele estava ocupado demais jogando videogame, por alguma razão, sua namorada decidiu não avisá-lo do furto dos colegas. No entanto, ainda é preciso de mais um veículo para o outro monstro, e Cowley decide fazer uma visita ao seu amigo Sam. O pai desse garoto é dono de uma grande concessionária de carros, e fica mais do que feliz em ajudar o amigo depois de saber sobre os tais monstros. Cowley pega uma das maiores picapes, e juntos o grupo modifica todos os veículos para as criaturas, terminando as novas tunagens pela manhã. Na Terra Vex, Jim observa atentamente enquanto os trabalhadores carregam os monstros no caminhão, aproveitando a chance para roubá-lo e salvar as criaturas. O cientista leva os animais para dentro da concessionária de carros, e finalmente conseguem libertá-los daqueles containers sufocantes. Cowley, enfim, está feliz de poder abraçar seu querido amigo, e agora Critch vai em direção aos outros monstros e os três se abraçam, que na verdade são sua família, que estavam separados devido à operação de extração de petróleo. Bem, agora com todos reunidos, as criaturas gigantes entram em seus veículos, pois era hora de levá-los para casa. Eles se dirigem agora ao local da mineração, saindo da estrada, mas Burke e seus homens conseguiram, como sempre, encontrar sua localização e alcançá-los. Os inimigos começam a cercar os carros, fechando por todos os lados, ainda atirando no veículo de Jim. Porém, Meredith e seu monstro conseguem empurrar seu amigo para longe, agarrando os carros inimigos e lançando-os no ar, neutralizando os atiradores. Cowley percebe que eles não conseguirão fugir em campo aberto, e começa a atrair os inimigos para uma floresta densa. Eles conseguem desviar dos obstáculos mortais, graças às habilidades dos monstros, e saltam sobre as árvores, usando suas molas de tentáculos. Enquanto isso, o xerife recebe o alerta no rádio sobre a perseguição, e decide ir para lá imediatamente. Eles saem disparada com a viatura, e ao chegar no local, acaba colidindo com Burke, e danifica gravemente seu veículo. O maldito caçador ainda aproveita a chance, e começa a empurrar a viatura em direção ao penhasco, fazendo com que o Rick caia nas valas. Isso destrói completamente o veículo do policial, e o força a continuar a pé. A perseguição continua, os caçadores estão na cola dos Monster Trucks, e Burke consegue bater em Cowley, o que o faz se arrastar na beira do penhasco, e ficar pendurado na porta. Mas Crit salva seu amigo no último momento, e recupera a posição do veículo na estrada. Eles continuam indo em direção ao local de mineração, e veem um caminhão químico seguindo o mesmo percurso, fazendo o Jim perceber que este deve ser o veneno destinado a matar toda a espécie. A equipe começa a perseguir o caminhão-tanque, mas é forçada a parar imediatamente quando se depara com uma armadilha de fogo montada pelos inimigos. Deixando-os encurralados, afinal, os monstros têm um grande medo do fogo, devido a sua dieta à base de petróleo. Quando tudo parecia perdido, um enorme trator de mineração surge por trás dos veículos, empurrando todas as picapes, obrigando os guardas a fugirem. Lá estava o policial Rick, que decidiu ajudar Cole. Usando a caçamba gigante, ele apaga o fogo da armadilha, e ainda cria uma rampa de fuga para o grupo, que aceleram os veículos e saltam no ar, caindo a toda velocidade no penhasco, e ainda que pareça impossível, os monstros foram capazes de estabilizar os carros, fazendo até mesmo algumas manobras para chegarem ao chão. Seguindo pela estrada, eles conseguem alcançar o caminhão-tanque. Cole aproveita a chance e salta por cima da carreta, tombando sua cabine com os tentáculos. No entanto, eles percebem que um segundo caminhão já chegou no local, e os funcionários estão se preparando para liberar o veneno. Na tentativa de correrem até as bombas, Cole é atingido por Burke com extrema força, que não permitirá a fuga dos monstros. Isso abre uma brecha e Jim corre em direção às máquinas, ao lado de Meredith, afugentando todos os trabalhadores. Eles saem imediatamente para desligar as bombas, mas era tarde demais. A pressão não parece estar diminuindo, não importa o que eles tentem fazer. Já Crit consegue desvirar a caminhonete lentamente, se arrastando de lado, e então partem para cima do inimigo. Os dois batem de frente, e Cole começa a ser empurrado. Burke está tentando empurrá-los do penhasco, mas Crit está revidando com bocadas brutais para destruí-lo. Então ele resolve partir para cima de Burke, subindo na picape. No entanto, eles continuam sendo empurrados. Cole grita para o seu amigo sair do carro, mas Crit se recusa a desistir. Agarra a caminhonete de Burke e o joga no ar. O veículo voa em direção às bombas e bate direto nas máquinas, fazendo com que toda a pressão seja liberada, jorrando veneno na maldita fuça de Burke. Meredith percebe que Cole está de cabeça para baixo e vai desabar no penhasco, mas antes de tomar qualquer atitude, o rapaz desaba na escuridão assustadora da fenda e cai dentro do lago subterrâneo. Felizmente, Cole é resgatado pelo seu amigo monstro, que traz o rapaz para a superfície de uma gruta, junto de sua caminhonete quebrada. Assim podemos ver que existem muitas outras criaturas vivendo dentro da fossa aquática, e eles vieram agradecer ao rapaz por salvar suas vidas. Cole se despede de seu amigo monstro e a criatura começa a nadar, se juntando a sua família nas profundezas daquele lugar. Algum tempo depois, toda a mina é fechada por órgãos de proteção, e Tennyson é finalmente preso pela polícia. Cole consegue consertar a caminhonete ao lado de seu padrasto e dirige o veículo com sua mais nova namorada, dando fim à jornada do Monster Truck Crit. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho